Música É um pub, então já vai ter uma área pra quem gosta de um tipo de música diferenciado lá dentro Vai ter um espaço kits, à tarde, no almoço, levar as crianças, vão ficar mais à vontade Tem uma tabacaria dentro do nosso evento E além disso tudo, serão dois palcos Música Extremamente profissional, perfeito Os mínimos detalhes, como a gente já esperava, né? Porque esse time é maravilhoso Música Para a cidade não tem nada melhor do que receber de braços abertos o segundo festival de inverno de Iguaçuí Música E esse ano eu tenho certeza que vai superar as expectativas Música 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 Música